que tem um papel fundamental na animação pastoral dessa comunidade. E ontem, lá na comunidade São João Batista, fui surpreendido com uma homenagem para Rosinha, disse que de um cântico que ela subia e descia a ladeira do orto, com as irmãs Anete, Tereza e as outras, para organizar essa comunidade. E um cântico bem simples, que mostrava sobre a unidade, comparando com o balaio. E eu gostaria, nesse início dessa reflexão, e eu sei que vocês, principalmente aquelas que escutaram e aprenderam, que têm a missão agora de ensinar, pudessem iniciar cantando. Juntos, podem ficar sentados mesmo, esse cântico do balaio que Rosinha tanto cantou. Balaio é coisa comum que em toda morada tem. Não custa muito dinheiro, nem custa fazer também. Eu quero levar comigo, pra sempre no coração. A lição que o balaio ensina, como é pela união. A lição que o balaio ensina, como é pela união. A lição que o balaio ensina, como é pela união. Os balaio ensinando a dois, pro peso se dividir. Se ele andar sozinho, ele não vai conseguir. Eu quero levar comigo, pra sempre no coração. A lição que o balaio ensina, como é pela união. A lição que o balaio ensina, como é pela união. O cipó vive em atoa, no mato sem ser feitia. Mas quando ele se ajuda, ele tem força e valia. Eu quero levar comigo, pra sempre no coração. A lição que o balaio ensina, como é pela união. A lição que o balaio ensina, como é pela união. Foi este encontro que um dia a Rosinha fez com Jesus. Quando ele se apresenta, como escutamos no evangelho. Eu sou a ressurreição e a vida. Quando Jesus assim nos fala. Ele mostra que a morte é apenas uma necessidade física. Para a fé cristã, a vida não é interrompida com a morte. A morte do nosso corpo é a entrada na caminhada para a plenitude. A perfeição da vida. A vida plena da ressurreição já está presente naqueles que pertencem à comunidade de Jesus. Claro que há momentos na nossa vida em que achamos que tudo acabou e nos parece muito escuro. No entanto, é justamente nestas horas que temos que esperar até mesmo a ter esperança. Esperar a própria esperança quando não temos nada para esperar e recusar o desespero. Esta é a grande mensagem do evangelho de hoje que escutamos. A fé em Jesus Cristo gera em nós esperança, mesmo em presença da morte como aconteceu com Marta. Diante da morte de Lázaro, Marta, sua irmã, foi ao encontro de Jesus e acreditou quando ele disse Sim, Senhor, eu creio firmemente. Na nossa vida, queridos irmãos e irmãs, também nós nos deparamos com situações de morte. No entanto, Jesus vem ao nosso encontro e nos propõe uma vida nova mediante a nossa fé. A nossa resposta de fé diante das propostas de Jesus é o grande segredo para permanecermos firmes nas horas das grandes provações. O nosso coração fica triste, porém, aos olhos do Pai, ainda deve haver razão para a alegria. Quem crê em Jesus, também crê que ele ressuscitará e nós, tudo o que nos parece ter morrido, ressuscitará com o Pai. Diante da morte, nós precisamos crer para acolher as graças que nos vêm do céu. Mesmo que alguém muito querido, como Dona Rosinha, tenha morrido para nos salvar e fazer ver estrelas no céu diante de uma noite escura, e, porém, nós não podemos duvidar. A ressurreição é uma realidade. Quando nós caminhamos na vida, como caminhou o Rosinha nesta comunidade, temos a convicção que o poder amoroso de Deus nos concede vida nova e nos tira das situações de morte. Por isso, nós não tememos coisa alguma. Mas, Padre, como entender isso que Jesus nos falou? Ainda que morra, viveremos? E aquele que vive e crê em Jesus não morrerá jamais? A que tipo de morte Jesus se refere? Ora, Jesus usou o termo eu sou. Foram sete declarações sobre si mesmo. Rosinha acreditou. E nós? Vamos lembrar essas expressões. Disse Jesus, Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu sou a videira. Vocês, mais do que eu, são testemunhas que Rosinha, aqui nesta Rua do Outro, e também na comunidade paroquial, através do apostolado da oração, fez um caminho indispensável para chegar ao céu com este Eu Sou. É ele que dá a Rosinha e a nós a vida plena. Basta acreditarmos. Rosinha se alimentou com o Eu Sou, que é o pão da vida. Rosinha viveu iluminada pelo Eu Sou, que é a luz do mundo. Rosinha passou pelo Eu Sou, que é a porta das ovelhas. Rosinha foi apacentada pelo Eu Sou, que é o bom pastor. Rosinha sempre buscou o Eu Sou, que é a ressurreição e a vida. Rosinha sempre seguiu o Eu Sou, que é caminho, verdade e vida. E, por fim, quero só lembrar para nós que é possível este encontro com o Eu Sou. Prova viva é a vida de Rosinha nesta comunidade. Rosinha continuará ligada lá no céu ao Eu Sou, que é a verdadeira videira. Por isso, convido você que está aqui conosco nesta comunidade ou que nos acompanhe através dos meios de comunicação a rezarmos juntos assim. Pai, dai-nos a graça de compreender a ressurreição, vitória da vida e sinal de que a morte não tem a última palavra sobre o destino daqueles que creem. E dai o descanso e a luz eterna à Dona Rosinha. Para ela, pedimos agora uma calorosa salva de palmas. Aplausos Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Abre bem as portas do teu coração E deixa a luz do céu entrar E abrindo nosso coração para acolhermos esta luz Como Rosinha tão bem fez Quem puder fica de pé E vamos apresentar a Deus os pedidos e os agradecimentos A cada invocação responderemos Senhor escutai a nossa prece Senhor escutai a nossa prece Pela nossa irmã Rosalva da Conceição Lima Que recebeu no batismo a semente da vida eterna Para que Deus lhe conceda o convívio dos santos Rezemos ao Senhor Senhor escutai a nossa prece Por todos que morreram na esperança da ressurreição Para que sejam acolhidos com bondade na luz da sua face Rezemos ao Senhor Senhor escutai a nossa prece Pela alma da nossa irmã Rosalva da Conceição Lima Para que Deus a liberte do poder das trevas E das penas dos pecados Rezemos Senhor escutai a nossa prece Para que Deus na sua misericórdia Esqueça para sempre os seus pecados Rezemos ao Senhor Senhor escutai a nossa prece Para que todos os parentes e amigos da nossa irmã Rosalva da Conceição Lima Falecidos Transformem sua tristeza em esperança cristã Rezemos ao Senhor Senhor escutai a nossa prece Tudo isso, ó Pai Te pedimos e agradecemos Em nome de Teu Filho Jesus Cristo Que vive e reina Na unidade do Espírito Santo Amém Amém Um coração para amar Para perdoar e sentir Para chorar e sumir Ao me criar, Tu me desces Um coração pra sonhar Inquieto e sempre a bater Ansioso por entender As coisas que Tu dissestes Eis o que eu venho te dar Eis o que eu ponho no altar Toma, Senhor, que Ele é Teu Meu coração não é meu Eis o que eu venho te dar Eis o que eu ponho no altar Toma, Senhor, que Ele é Teu Meu coração não é meu Quero que o meu coração Seja tão cheio de paz E não se sinta capaz De sentir ódio ou rancor Quero que a minha oração Possa me amadurecer Lembre-me a compreender As consequências do amor Eis o que eu venho te dar Eis o que eu ponho no altar Toma, Senhor, que Ele é Teu Meu coração não é meu Ora, irmãos e irmãs Ora, irmãos e irmãs Quem jamais duvidou da bondade Quem jamais duvidou da bondade do Salvador Encontre em vosso Filho Um juiz compassivo Que vive e reina para sempre Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever É nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dá-vos graças sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno e Todo-Poderoso Por vosso Filho, Senhor nosso Um por todos Ele aceitou morrer na cruz Para nos livrar a todos da morte Entregou de boa vontade em sua vida Para que pudéssemos viver eternamente Por isso, com os anjos e todos os santos Nós vos aclamamos Dizendo a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclama a vossa glória Hosana nas alturas Bendito que vem em nome do Senhor Hosana nas alturas Oração eucarística segunda Na verdade, ó Pai Vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue De Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós E por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois a memória Da morte e ressurreição Do vosso Filho Nós vos oferecemos ó Pai O pão da vida E o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir Receberam Senhor a nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós o só corpo e o só Espírito Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Gilberto E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja E lembrai-vos da vossa filha Rosalva da Conceição Lima Rosinha Que chamaste deste mundo a vossa presença Concedei-lhe que tendo participado Da morte de Cristo pelo batismo Participe igualmente da sua ressurreição Concedei-lhe contemplar a vossa face Lembrai-vos também dos outros Nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhe-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos Enfim nós vos pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com São José, seu castíssimo esposo Os apóstolos E todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedemos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo, em Cristo A vós, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém Guiados pelo Espírito de Jesus Iluminados pela sabedoria do Evangelho Rezemos juntos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vossa é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tiras o pecado do mundo Tende piedade de nós Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tiras o pecado do mundo Tende piedade de nós Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tiras o pecado do mundo Dá-nos a paz Eu sou o pão vivo que desceu do céu Se alguém come deste pão Viverá eternamente Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno De quem treze em minha morada Mas dizer uma palavra E serei salvo Vou procurando Jesus Que por amor se fez nossa comida Eu tenho fome Senhor do pão da vida Eu tenho sede da palavra do Senhor Eu tenho sede da palavra do Senhor O coração todo cheio de esperança Romero se aproxima do altar Para receber Jesus na Eucaristia Com devoção Com devoção Sem a ninguém empurrar Para receber Jesus na Eucaristia Com devoção E sem a ninguém empurrar Vou procurando Jesus Jesus na Eucaristia Que por amor se fez nossa comida Eu tenho sede da palavra do Senhor 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 E participa E participa E participa Com toda a confiança Na Santa Missa E participa Com toda a confiança Na Santa Missa Para poder comungar Para poder comungar Com toda a confiança Com toda a confiança Eu tenho sede da palavra do Senhor 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 Bendito, louvado seja Bendito, louvado seja O Santíssimo Sacramento O Santíssimo Sacramento Os anjos, todos os anjos Os anjos, todos os anjos Louvem a Deus para sempre, amém Louvem a Deus para sempre, amém Oremos Fazer, ó Pai, que a vossa filha Rosalva da Conceição Lima, Rosinha Pelo qual celebramos este Sacramento Pascal Cheguem à luz e à paz da vossa casa Por Cristo nosso Senhor Amém E aí Vamos proceder agora Vamos proceder agora com a última encomendação e despedida de Dona Rosinha Conforme o costume cristão, vamos sebutar o corpo desta nossa irmã Dona Rosinha Peçamos com toda confiança a Deus, para quem tudo vive Que ressuscite na glória dos santos este pobre corpo que hoje sepultamos E acolha sua alma entre os eleitos Que ela alcance misericórdia no julgamento Para que resgatado pela morte e absorvida dos seus pecados Seja reconciliada com o Pai E transportada no ombro do bom pastor Mereça gozar a alegria eterna na companhia de Cristo Rei com todos os seus santos No instante de silêncio Confia nas mãos do bom pastor, nosso Deus e Senhor Jesus Cristo A nossa irmã Dona Rosinha Amém Amém Santos de Deus, vinde em seu auxílio. Anjos do Senhor, correi ao seu encontro. Acolhei a sua alma, levando-a à presença do Altíssimo. Cristo te chamou, ele que te receba, e os anjos te acompanhem ao seio de Abraão. Acolhei a sua alma, levando-a à presença do Altíssimo. Dá-lhe, Senhor, o repouso eterno, e brilhe para ela a vossa luz. Acolhei a sua alma, levando-a à presença do Altíssimo. Nas vossas mãos, Pai de misericórdia, entregamos a alma da nossa irmã, Dona Rosinha, na firme esperança de que ela ressurgirá com Cristo no último dia, como todos os que no Cristo adormeceram. Nós vos damos graças por todos os dons que lhe concedestes na sua vida mortal, para que fossem sinais da vossa bondade e da comunhão de todos em Cristo. Escutai na vossa misericórdia as nossas preces. Abri para ela as portas do paraíso, e a nós que ficamos, concedei que nos consolemos uns aos outros com as palavras da fé, até o dia em que nos encontraremos todos no Cristo, e assim estaremos sempre convosco e com esta nossa irmã. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Os anjos te conduzam ao paraíso, acolham-te os mártires à tua chegada, e te introduzam na cidade santa de Jerusalém. O coro dos anjos te receba, e com Lázaro, o pobre de outrora, possuas o repouso eterno. Amém. Confiemos a proteção da Santíssima Virgem Maria, a nossa boa mãe das dores, pedindo a Dona Rosinha, para Dona Rosinha, o descanso eterno em Deus, e a todos de nós, a graça do consolo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o futuro do vosso vento e versos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Enquanto vamos sentar por alguns instantes ainda, estamos cantando, Com minha mãe estarei na Santa Glória um dia. Amém. Com minha mãe estarei na Santa Glória um dia, No céu, no céu, com minha mãe estarei. No céu, no céu, com minha mãe estarei. Peço a atenção de todos. Depois vamos ter a oportunidade para nos despedirmos. Mas agora, para uso da palavra, Marina Alva, representando o apostolado da oração, do qual Rosinha fazia parte. Peço a atenção de todos. Coração de Jesus que tanto nos amais, caríssimos irmãos e irmãs aqui da comunidade do Horto, comunidade de Dona Rosinha, Nós que formamos o apostolado da oração, da paróquia de Nossa Senhora das Dores, podemos dizer que o apostolado da oração da Diocese do Crato hoje, como seres humanos estamos tristes. Tristes pela saudade de Dona Rosinha e ao mesmo tempo alegres pela missão, pelo exemplo que Dona Rosinha deixou para nós e todos os ensinamentos para os apostolados da oração da Diocese do Crato, para os jovens e familiares desta comunidade. Dona Rosinha ingressou no apostolado da oração no dia 6 de junho de 1983, 75 anos de vida missionária. foi motivada, conduzida pela irmã Anete para esse apostolado, no qual ela serviu e viveu como igreja. A exemplo de São Francisco, ela deixou casa e dava assistência a 42 associadas. de 150 membros do apostolado da oração, Dona Rosinha, com 96 anos de idade, era uma das eladoras que tinha o maior número de associadas e bem assistidas. Que a seu exemplo, como cuidava com a alma e o coração dos menos favorecidos, dos escolhidos de Deus. Ao realizar a sua Páscoa, muitas, inúmeras boas obras, ela apresenta a Deus. Que o seu exemplo seja para as famílias desta comunidade, para os apostolados da oração da Diocese de Crato, e para os jovens, principalmente desta comunidade, a continuidade do exemplo e do trabalho de Dona Rosinha, como sal da terra e luz do mundo. Nesse momento, nós que formamos o apostolado da oração da Basílica de Nossa Senhora das Dores, queremos levar a família de Dona Rosinha, como também a todos os membros, como ela dizia, vocês são minhas famílias, a minha família são vocês, e os padres de minha paróquia. Então, nesse momento, agradecemos a Deus pelo presente que Ele nos deu durante esses 96 anos de conviver com esta grande missionária, que neste ano do laicato, realiza a sua Páscoa, e está junto a Deus, e ao Imaculado Coração de Maria. E, representando o apostolado da oração, peço a todos, nesse momento, o refrão que ela cantava muito conosco nas renovações, Coração de Jesus, que tanto nos amais. Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Fazei que eu vos ame cada vez mais. Em uma das doze promessas do Coração de Jesus e a Santa Margarida, Ele expressa, A todos aqueles que propagarem a minha devoção, terão para sempre seu nome escrito no meu coração. E o Coração de Jesus, inscrito o nome de Dona Rosinha, no seu coração, acolhe ela, já acolheu desde ontem, né? Portanto, belíssimas obras. e deixo e encerro minhas palavras a todos vocês que estão aqui neste momento. Fizemos duas visitas e numa última visita ela pediu a mim, a Luciene e a Teresinha. Minhas filhas, como elas chamavam. Deixo para vocês, não esqueçam, que ela dava ordem para a gente. Três palavras. Fé, esperança e caridade, principalmente com os pobres. Que não só o apostolado da oração, mas todos nós que aqui estamos. Então, a Dona Rosinha, uma calorosa salva de palmas pela terreira missionária que foi. Queridos amigos e amigas do Caminho do Horto de Juazeiro, eu vou lembrar um momento muito bonito de Dona Rosinha quando ela foi lá na escola do semeador. As crianças rodeando Dona Rosinha sentada e dando muito ensinamento às crianças. Ela tinha um amor especial para as crianças. E uma das coisas que ele dizia, olha meninos e meninas, olha povo do Caminho do Horto, eu estou acrescentando, olha Juazeiro, essa terra é de vocês, essa terra é da mãe das dores e do meu padrinho Cícero. Por favor, cuidam dessa terra. Povo do Caminho do Horto, vocês estão num caminho santo, no Santo Horto. Continuam a fazer, a seguir o exemplo da nossa querida Rosinha. fé, esperança, caridade, união, gente, união. Não é possível que depois do exemplo de Rosinha, indo em cada casa, não tinha um inimigo, não tinha ninguém que ela rejeitava. Rosinha era o símbolo da união e do amor. Povo do Horto, pelo amor de Deus. Guardam isso. Vocês têm uma santa perto de vocês. Reza, Dona Rosinha. Dona Rosinha, nos dê a força de viver, de continuar a viver esse amor, essa união que Padre Cícero tanto queria. então também eu, irmã Nete e irmã Tereza lá no céu e todas as irmãs que tiveram tanta graça de viver, de trabalhar no caminho do Horto, com Dona Rosinha, com Dona Fim André, com tantas outras pessoas que a gente fazia, encontro de irmãos, encontro de comunidade, lendo o Evangelho. Gente, continuam, Rosinha está no céu, mas nós estamos aqui, como ela diz, minhas crianças, não esquece, a terra, essa terra aqui é de vocês. E ela dizia, eu vou, eu vou, já terminei a minha missão, mas vocês continuam essa missão, está certo? Levanta o braço quem está de acordo e continua a missão de Rosinha. Viva nossa Rosinha. E agora fará uso da palavra o Padre Vileci representando a nossa diocese, coordenação diocesana de pastoral, também em nome do nosso bispo Dom Gilberto e o bispo emérito Dom Fernando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos enterrando um tesouro. Tesouro de sabedoria, sabedoria popular. Gente que soube assimilar o Evangelho e viver esse Evangelho no meio de uma comunidade. Conheci Dona Rosinha aqui quando nós viemos fazer a tenda da pastoral da terra para conversar com os rumeiros a respeito das suas lutas, das suas organizações, das suas associações e trocar experiência de convivência com o semiárido. E a casa de Dona Rosinha e de Dona a vizinha dela aqui, Dona Rosa? Não. Dona Maria era a casa de referência nossa no orto. E Dona Rosinha começou a nos falar sobre a história do Caldeirão, o que ela escutava do Caldeirão e a resistência que foi depois o povo do Caldeirão depois da destruição, de enfrentar os as as perseguições mulheres que eram que estavam vestidas de preto, mulheres que carregavam o rosário e que eram perseguidas porque quem assim se trajava era considerada gente do Caldeirão e ela também passou por esse vexame e essa história de Dona Rosinha é a história que virou o livro é a história que virou o filme é a história que virou cultura cultura de camponês que soube assimilar a mensagem do evangelho então quando escuto que Dona Rosinha aprimorava sempre essa mensagem de fé esperança e caridade aqui está o tripé da teologia onde a fé nos leva a Deus assimilando a sua palavra e a esperança ela vai se firmando pelos sacramentos que nós recebemos vivemos esses sacramentos na caridade numa vida dedicada ao povo a sintonia com aqueles que são os necessitados penso que a missão de Dona Rosinha no orto não era uma missão apenas de ser uma moradora era um sinal um sinal de alguém que soube escolher o lugar certo para viver a sua missão estive com Dona Rosinha segunda-feira lá no hospital e a senhora que estava lá com ela acho que ia copiar a bombaça coisa assim ela dizia olha essa mulher transmite uma paz uma paz que eu nunca senti eu sinto aqui nesse quarto onde nós estamos com o Mife que não reclama de nada o médico chega pergunta se alguma coisa se está sentindo alguma coisa diz sempre diz que não está sentindo nada uma mulher de Deus e que ela convidava Dona Rosinha para oração e a oração na vida de Dona Rosinha foi até o último momento da sua vida lá eu estive como sacerdote e acredito que todos aqueles que pela apostolada da oração se dedica a uma vida de oração para a igreja esses morrerão em paz que Deus a tenha Dona Rosinha nos céus no paraíso e que esse exemplo de Dona Rosinha seja um sinal de pastoral pastoral renovada da nossa igreja de dar atenção aos pobres de estar sempre olhando para os idosos e afirmar o sentido da fraternidade que nos faz construir verdadeiras comunidades de fé em nome da diocese em nome de Dom Gilberto também de Dom Fernando que abraçou essa causa que é também uma causa de Dona Rosinha de ver o Padre Cícero Santo nos altares muito obrigado morre não apenas uma mulher mas uma joia rara da memória e da religiosidade popular não só do caminhão do orto mas também de todos os vazeiros e quem sabe do Brasil mas uma coisa devemos ter consciência de que é triste a perca de qualquer ser humano e sobretudo Dona Rosa que foi realmente e é querida por nós mas o seu exemplo deve ser mantido vivo nos nossos corações alguém só morre quando é esquecido então que os atos as palavras as atitudes de Dona Rosa jamais sejam esquecidas em nossa vida e aqui em nome dos jovens daqui da comunidade eu que muitas vezes conversava com ela antes de entrar aqui no centro de catequese e ela dizia firme meu jovem firme porque a caminhada é longa realmente é de 22 para 97 ainda falta muito mas ela deixou um exemplo muito grande não só para nós jovens mas para todos todos aqui da comunidade e uma música que ela me ensinou que jamais esqueço que é uma música que dá louvor a Deus quão grande és tu e aí a gente canta agora dizendo quão grande é Deus pelo dom da vida de Dona Rosa repito a gente fica triste a gente chora mas não podemos esquecer de louvar e agradecer a Deus pela vida de Rosa aqui na terra que com certeza não foi e jamais será em vão Senhor meu Deus quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos o céu azul de estrelas pontilhados e o teu poder mostrando a criação então minha alma canta a ti Senhor quão grande és tu quão grande és tu então minha alma canta a ti Senhor quão grande és tu quão grande és tu viva Dona Rosinha viva sua vida e seu exemplo aqui na terra Padre Cícero Romão ensina que a gratidão é uma virtude que vem do céu obrigado a todos que com Rosinha cuidam cuidaram cuidam da história dessa rua do orto aos padres que conviveram amigos de Rosinha também nossa gratidão aos familiares da Rosinha pelo sangue a nós filhos pela oração por Cristo mas eu acho que nós devemos uma gratidão a Dona Aparecida e seus filhos que se tornaram mais próximos da de Rosinha né eu acho obrigado né a Dona Aparecida ao seu esposo aos filhos a essa comunidade é tanto que ela tinha como família também que perguntaram a ela certa vez qual era a maior alegria da vida de Rosinha ela disse que foi ter dado banho em Rosivaldo e hoje vê-lo a serviço da igreja vocês imaginem a alegria dessa mulher né então assim obrigado Dona Aparecida sou testemunha nesses seis anos que aqui estou o quanto a senhora a ama e o cuidado que a senhora teve então peço para esta família e toda essa comunidade de Santa Clara uma calorosa salva de palmas Rosalva de batismo mas de fé Dona Rosinha Rosinha Tia Rosa Madrinha Rosa os santos e as santas que a igreja canonizam e ela já canonizou estão nos altares mas também existem santos e santas que não estão nos altares mas que olham para os altares Rosinha foi e a gente tinha essa certeza no trabalho dela acho que ela foi a Dulce da Rua do Horto ela foi a Tereza da Rua do Horto e Rosa vai ficar na lembrança eu a visitei também na primeira vez ela ainda estava se recuperando da cirurgia e também se tratando da pneumonia ela estava falando baixinho mas a gente ouvia porque transmitiam para nós na segunda vez na hemodiálise antes de ontem nós visitamos e ela já estava dormindo interessante na primeira vez a fisionomia era uma coisa e na outra vez era outra coisa Rosinha se mudou mas assim como ela gostava quando a gente dizia eu digo agora de lá peça por nós porque o chamego é grande continua forte e ela ainda lembrou disso e achou graça lá no hospital então me lembro também na década de 80 por aí quando fui trabalhar aqui no centro Manoel Germano quando teve o núcleo da Febem Febense pelo Ceará Rosinha também e as reuniões e aqui nesta turma tem muita gente daquele tempo eu fui monitor e me lembro quando as irmãs chegaram por aqui mas também tinha um canto que a gente cantava com as crianças na formação dos grupos Amigos e Amigas do Bom Jesus Somos Amigos do Bom Jesus Somos Amigos Tralalalalala do Bom Jesus Então Rosinha você foi amiga vai continuar sendo e Rosinha já era internacional porque nos quatro cantos do mundo tem sempre alguém que veio aqui ver Rosinha Rosinha chegaremos lá um dia na ressurreição por enquanto peça por nós vai em paz e obrigado por toda a memória que você deixou beijos no seu coração e que sua alma entecida e tenho certeza que na hora de qualquer aflição se pedirmos a alma de Rosinha para resolver com certeza será o caso resolvido adeus até o dia da salvação obrigado o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós que o Senhor vos abençoe e vos guarde amém mostra a sua face e se compadeça de vós amém vova para vós o seu rosto e vos dê a sua paz amém que o Senhor abençoe a nós e as nossas famílias em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém ide em paz e o Senhor vos acompanhe graças a Deus as pessoas que forem acompanhar o cortejo fúnebre ao chegar no socorro após o sepultamento terá um ônibus que trará aqui para a rua do Horto de novo tá bom virgem bendita do céu rainha Mãe amorosa dos pecadores com vossos anos fico de graças oh defendei-nos por vossas dores virgem virgem das dores 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 Abençoai-nos, oh Mãe querida, guardai do mal a nossa vida. Abençoai-nos, oh Mãe querida. Pelos sobritos por quem passaste, Senhor, a nossa vida das dores. Nós nos pedimos, vinde e livrai-nos da cruel guerra e seus horrores. Virgem das dores, Santa Senhora da nossa terra. Abençoai-nos, oh Mãe querida. Abençoai-nos, oh Mãe querida. Abençoai-nos, oh Mãe querida. Abençoai-nos, oh Mãe querida. Abençoai-nos, oh Mãe querida.